Eu sei, patrão, que tem que entregar essa carga, mas é na favela, tá tendo muito tiroteio lá, tá muito perigoso, cara. Tá bom, eu vou tentar dar um jeito aqui, mano, vou tentar dar um jeito aqui de fazer essa entrega lá na favela, tá bom. Tchurú, 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 sítio do pica-pau amarelo. Oxe, por que que tá me ligando aqui, meu irmão? Pega aí, pega aí, pega aí, deixa eu pagar aqui, pega aí, pega aí, pega aqui, pega aí, pra que? Fala aí, pitbull sem coleira, diga aí, o que que cê manda? Ah não, mano, fazer entrega lá na favela agora, mano, hoje ainda? Pô, eu fiquei sabendo que tava tendo tiro lá, mano. Ah, vai pagar bem? Dinheiro? Dinheiro, eu gosto. Eu vou chegar aí já já, meu patrão, já já, eu chego aí pra gente desenrolar essa entrega aí, hein. Rapaziada, hoje eu tenho uma das missões mais perigosas aqui do canal Qual é a missão, Julio? Mano, eu tenho a missão de fazer uma entrega na favela E detalhe, mano, tá tendo um tiro-trio na favela, rapaziada Mano, isso que eu vou fazer vai ser muito perigoso Não façam isso aí, crianças, não façam esse caso, beleza? Mas, mano, isso que eu vou fazer vai ser muito perigoso, velho Nossa, mano, vai dar muito ruim isso aqui, rapaziada Vamos partir lá pro correio Mas vamos lá, mano, vamos lá É a missão, né, velho? Eu tenho que fazer essa entrega hoje É necessário fazer essa entrega hoje Do correio, certo? Do prazer até hoje, é lá na favela Se eu não fazer, mano Esquece, vamos perder todos os produtos Certo? Porque o prazer até hoje, velho Então vai ter uma perda absurda E ele falou que vai me pagar bem, né, mano? Cadê o cara que não tá aqui, velho? Ué, cadê o cara? Ele falou que vai me pagar bem Pra gente poder fazer essa entrega lá Então, mano, vamos começar a operação Entrega na favela, né, mano? Primeiro, a gente precisa, mano, mudar um pouco a roupa, né, velho? Eu preciso de uma roupa melhor Eu tô aqui de seu Edilson De seu Wilson Primeiro a gente vai mudar essa skin E vamos se transformar no Léo Porque o Léo é mais magro É melhor pra correr, né, mano? Nada contra os gordos E vamos se transformar no Léo, mano Prontinho, já me transformei no Léo Já botei até o traje de polícia aqui, mano Já pra, né, de colete, mano Que é a guerra Mano, tá tendo lá Tá rolando guerra entre facções, tá ligado? Rapaziada Tira o tiro lá entre as facções, certo? E, mano, eu botei um colete aqui, mano Só pra minha proteção, certo? Rapaziada Pra minha proteção Tô aqui com o meu Golf GTI, mano Eu tô aqui pensando Cara, com que carro eu vou, mano? Eu vou com o carro do Correio Ou eu vou com o meu Golf GTI, mano? Eu tô na dúvida, rapaziada O cara falou, mano, ó O carro do Correio tá aí na concessionária Pode pegar aí que tá carregado, mano Carregado de material Pra você entregar na última casa lá da favela, mano Mano, isso aqui vai dar Mano, será que isso aqui vai dar bom, velho? E vamos ver aqui, rapaziada Vamos preparar essa van aí Pra essa missão, né, mano? Porque a gente precisa dar van preparada aí, mano A gente vai cortar os caminhos aí, certo? Porque tá tendo tiroteio, mano Nas ruas principais lá da favela Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível Pra não dar ruim, mano Então bora partir pra lá Primeiro a gente vai equipar aqui essa van, né? Vamos deixar a vanzinha top daquele modelo brasileiro Correto Aí, ó Bora afastar aqui bonitinho Aí, aí, ó Certinho Mano, vamos... É, eu acho que não vou mexer em roda não, velho Vou mexer na roda, pô Deixar a roda top Vamos trabalhar na Kombi Então vou ter que deixar o carro da hora, né, velho? Deixar o carro top Agora eu vou diminuir essas rodas, mano Certo? Não tem necessidade de deixar essas rodas muito grandes Aí, ó, mano Top Certo? Rapidex Vamos só botar um insulfume preto aqui, né? Pra os caras não verem a gente dentro do carro Aí, ó Vai ver que é o correio Vai deixar a gente passar de boa, né? Belezinha, né? E aqui, mano Esse insulfume também funciona como blindagem, beleza? É uma blindagem aqui a mais pro nosso carro Certo? Deixa eu ver o que a gente pode... Mano, isso aqui vai ficar... Ficou cagado isso aqui, hein? Vai ficar assim mesmo, mano Vai ficar assim mesmo Tá aí, ó, rapaziada Show de bola Vamos lá, mano Vamos pra nossa missão, velho Deixa eu vir aqui bonitinho Pera aí Aí, vamos afastar aqui Aí, aí, aí Aí, 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 ó Show de bola Tá aí, a cobre tá montada, hein? Pra nossa missão, mano Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Ponhem o cinto de segurança, mano Afivelem o cinto Porque agora o bicho vai pegar, mano Agora vamos começar a missão De fazer entrega na favela Rapaziada, mano Eu tô com muito medo, velho Mas vamos que a missão nos chama Bora lá, rapaziada Bora lá, mano Vamos entrar aqui de boa, mano De boa Bem de boa, rapaziada Tem que ser bem de boa mesmo Bem de boa, bem de boa, bem de boa mesmo, mano Deixa eu ver, mano Deixa eu ver se tá rolando um tiro, ó Por enquanto Por enquanto parou os tiroteios, mano Parou os tiroteios por enquanto Ó, tá de boa Vou pegar por aqui Bem por essa galetinha aqui, mano A gente tem que ir, mano A gente tem que ir pegando o cover, rapaziada A gente não pode entrar de vez, mano Trava não, jogo Vamos lá, rapaziada Vamos lá Vamos entrar aqui de boa Mano, eu tô entrando por aqui, rapaziada Porque eu não tô Não tô vendo ali, mano Se os caras tão atirando ali Ou não tão Tá ligado? Por enquanto tá de boa Tá silêncio, né, velho? Tá silêncio Tá suavezinho na nave Certo? Bora pegar por aqui mesmo Com todo cuidado do mundo, né, mano Nossa, velho Tô com muito medo, rapaziada Cês não tá ligado O medo que eu tô aqui, velho Cês não tão ligado, mano A entrega, mano É na última rua Lá no fundo, tá ligado? Então a gente tem que ir Eita, mano Tigo Tigo, rapaziada Deu ruim É tigo, mano Muito tigo, rapaziada Nossa, mano Muito tigo, velho Vou pegar aqui, vou pegar aqui, ó Nossa, pelo menos eu não tô aqui dentro, velho Nossa, velho Muito tigo, rapaziada Cê tá doido, mano Nossa, mano Vamos parar aqui, vamos parar aqui Vamos parar aqui Cê tá doido, velho Nossa, mano Que medo, velho Oi, rapaziada Muito tigo, velho Muito tigo mesmo, mano Muito de boa Nossa, velho Cê tá louco, mano Tá rolando muito tigo aqui na favela, rapaziada Nossa, velho Tava até de boa por enquanto, mano Mas Agora deu ruim, mano Agora deu muito ruim E, mano Parece que os caras tão na rua principal lá Tá ligado, velho Os caras tão na rua principal, mano Agora tem que dar um jeito de passar ali, velho De passar Sem tomar tiro, velho Nossa, mano Vamos pegar aqui nesse cantinho aqui, ó Nossa, velho Os caras pagam mais da tiro agora Velho Nossa, mano A casa que eu tenho que entregar, rapaziada É aqui no final aqui, mano Ó Bem aqui assim Mais ou menos aqui onde tá essa janela Tá ligado? Não sei se vocês viram aí Porque tá o webcam na frente Mais ou menos aqui assim, ó Tá ligado? Mano Eu tenho que dar um jeito de chegar lá, velho Vamos dar um tempinho aqui Bora partir, pode ir Bora continuar de novo Vamos continuar de novo Mano Cê tá doido, rapaziada O negócio tá sinistro Nossa, velho Vamos acelerar o carro, velho Vamos acelerar, vamos acelerar, mano Eu vou pegar aqui já E tocar aqui por dentro já, mano Mano Pronto, rapaziada Chegamos No lugar que é pra entregar, velho Chegamos no lugar que é pra entregar Agora tem um pequeno problema, né, velho Como é que a gente vai buzinar aqui Ou descer Pra poder fazer essa entrega, mano Nossa, velho A bola tá comendo lá, velho Tá comendo Mano Vou ter que encostar o carro aqui Em algum canto ali, ó Vamos dar um jeito de encostar aqui O carro aqui, mano Ó Vamos encostar Vixe, a combi tá até amassada, ó É aqui, ó Vou abrir aqui a porta lateral Falar Pode vir, minha senhora Você não vai tomar tiro não Que é blindado Que é a combi Pode vir aí Pode pegar seu material todo aí Tá todo aí Essas encomendas Tá ligado? Mano Esse é mação, velho Nossa, me amassou muito a combi, velho Massou muito, muito mesmo Olha isso, velho Você tá doido, mano Que louco, rapaziada Vamos lá Tô descarregando aqui já a combi Nossa, rapaziada Bora acelerar, mano Bora acelerar Nossa, mano Os caras estão doiticos aqui na direção, velho Nossa, mano Deu ruim Deu ruim, rapaziada Vamos acelerar Vamos acelerar, mano Nossa, eita Tá fechado ali Tá fechado ali, mano Tá fechado ali, rapaziada Pega pro lado de cá, mano Vou pegar pro lado de cá Eita, velho Deu ruim Tem uma barricada ali Eita, eita Nossa, deu ruim, velho Nossa, mano Atolei Atolei a combi, rapaziada Nossa, mano Acho que ainda atolei não Consegui sair, velho Nossa, mano Quase deu ruim agora, rapaziada Quase deu ruim, velho Cê tá doido, mano Vamos passar por aqui Eita, mano Acho que eu não vou conseguir passar aqui não Nossa, velho Aí, rapaziada Deu muito ruim agora, mano Deu muito ruim Deixa eu ver se a combi vai passar aqui Eita, mano Não passou não Não passou não Não, velho Eita, velho Bora, minha filha Sai Eu tenho que sair daqui urgente, velho Nossa, mano Tá preso, rapaziada Nossa, mano Prendi a combi aqui, velho Nossa, e agora? Por que é que a gente vai sair, velho? Eita, velho E agora, mano? Deu ruim, rapaziada Deixa eu ver Tomar aqui Deu pra sair aqui Eita, os caras estão ali embaixo, velho Nossa, velho Mano Que dificuldade, rapaziada Nossa, velho O que é isso, mano? O que é isso, rapaziada? Eu vou tentar passar por aqui, ó Será que a gente vai conseguir? É, mano Agora É, eu acho que agora a gente ficou preso aqui, velho Mano Deu ruim, rapaziada Deu muito ruim, mano Essa vida aqui Nossa, velho Bom, rapaziada Eu acabei me tocando aqui no lugar, mano Me escondendo, tá ligado? Acabou que na hora que eu tava vindo, mano Eu tava saindo ali de dentro, ali Eu fui pegar a estrada principal, mano Os caras, mano Estão bem em cima dos caras, velho Eles falam Bora Se esconde Sai daqui, sai daqui, sai daqui Os caras não deixaram eu sair da favela, mano Tá ligado? Eu tive que me tocar aqui nesse lugar aqui E agora a Kombi atolou aqui, mano Não tô conseguindo sair mais pra Kombi, ó Atolou Deu ruim, mano Olha isso, velho Nossa, velho Agora vai escalar aqui Mano, ela tá patinando muito, rapaziada Ela tá patinando muito a Kombi Tá ligado? Os caras falaram Ah, mano Se eu lhe ver aqui de novo Não vai ficar bom pra você a situação, não Tá ligado? E aí, mano Eu tô com medo, rapaziada Tô tentando sair daqui Bora, Kombi Bora Isso, isso Nossa, mano Tá patinando muito, rapaziada Bora Nossa, mano Ela vai e depois começa a patinar, tá ligado? Eita, velho Os caras tá vindo, rapaziada Os caras, mano Nossa, velho Eita, rapaziada Os caras tá vindo ali, velho Corre, corre Corre Nossa, velho Vou ter que deixar a Kombi aí, velho Vou ter que deixar aí, mano Corre, velho Os caras tá vindo, mano Se os caras me ver com a falha da polícia Vai dar ruim, velho Vai dar ruim, rapaziada Corre, mano Corre, velho Você é louco, rapaziada Nossa, mano Que B.O., rapaziada Que B.O., mano Eu arrumei agora, hein Agora eu vou ter que deixar pra pegar a Kombi agora Quando acabar, mano Isso aí, velho Nossa, velho Mano, tô tremendo, rapaziada Tô tremendo Você é louco, velho Os caras vêm na minha direção ali, velho Você tá doido, mano Deu muito ruim agora, mano Agora a Kombi ficou lá atolada Temos que resgatar a Kombi lá atolada, mano Esperar o tiroteio passar Pra gente poder lá resgatar essa Kombi, velho Na moral, mano Porque você é louco, rapaziada Deu ruim, mano Deu muito ruim Agora eu vou ter que ligar pro parceiro E falar, ó, mano Seguinte, deu ruim Não tenho o que fazer, velho Bom, rapaziada Passou um tempo já, mano Até tirei a roupa aqui Agora eu vou lá, mano Ver agora se eu consigo Recuperar a Kombi lá, né, velho Vamos ver É, pelo que eu fiquei sabendo, né Eu perguntei o pessoal que mora aqui, velho Falou que já parou já o tiroteio Né Foi mais naquela hora Agora eu tenho que achar a Kombi, né, velho Tem que ver se os caras não pegou a Kombi Não fez alguma coisa Sorte que, tipo assim Não tinha nenhuma encomenda mais dentro dela, né, velho Da Kombi As encomendas que tinha A gente já tinha entregado Certo? E, mano, eu não sei o que foi, rapaziada Na hora eu fiquei muito nervoso, velho Aqui a Kombi, boa Eu fiquei muito nervoso, mano Fiquei com muito medo, velho Deixa eu ver se ela vai sair agora Bora, Kombi Ixi, mano, tá patinando Aí, vai, vai, vai Nossa, tá patinando muito ainda, velho Bora, sobe Isso, boa Mano, agora tá toda amassada a Kombi, velho Toda destruída E, mano, uma coisa que eu não pensei Era pra eu ter subido a suspensão dela, mano Eu nem pensei nisso, rapaziada Mas, enfim, mano Tá aí Vamos Nossa, mano A Kombi tá toda destruída, velho Cê é louco Vai, mano Missão concluída com sucesso, rapaziada Essa missão aí, mano Nossa, essa foi tensa, rapaziada Foi tensa Mas conseguimos aí Finalizar com sucesso E conseguimos aí, mano Entregar aí, mano E tamo com a Kombi, rapaziada Esse aí foi o vídeo Se vocês gostou, deixa o like Tamo junto, é nóis, abençoados Tchau, tchau Tchau